A gente está em uma região alta do Planalto Central, as águas que nascem aqui vão descer para a parte baixa do relevo. Se a gente comprometer as águas daqui, a gente está comprometendo muitas outras águas, porque a gente tem que ter uma visão sistêmica e tudo que acontece fora da unidade de conservação também impacta as águas aqui. E a gente quer o quê? Aproximar a escola, aproximar o aluno do cerrado, porque para a gente falar de água, a gente entende que a gente tem que falar de cerrado, porque uma coisa está intimamente ligada com a outra. Então, o trabalho vai nesse sentido, de apresentar o cerrado, de falar das águas no cerrado e da importância da gente manter o cerrado em pé para a gente ter água.